A partir de agora, aqui no Slim, você confere a colação de grau da Faculdade Estácio. A Faculdade Estácio hoje está presente em todo o Brasil. Aqui em Teresina, são cerca de 150 formandos, dos mais variados cursos oferecidos pela instituição. Uma instituição que traz vários diferenciais, material didático próprio, financiamento próprio pela faculdade e muito mais. É claro que o programa Slim não poderia ficar de fora e compartilha cada detalhe com você a partir de agora. Eu converso agora com o Lucas Duarte, que é formando do curso de publicidade aqui da Faculdade Estácio. É uma emoção muito grande, né Lucas? Com certeza, a preparação sempre, sempre muito interessante, sempre muito importante. A gente fica, aquele nervosismo, né? Pô, vou me formar agora. Não, com certeza. O nervosismo faz parte, a organização da Estácio está de parabéns. Filipe, Marcos e Vinícius, que estão concluindo hoje o curso, na verdade, a colação de grau pela Faculdade Estácio, em administração e contabilidade. É uma emoção muito grande poder comemorar. Acho que passa um filme na cabeça, né? Ah, demais. A gente lembra de tudo que passou pelo curso, os amigos, o que a gente conseguiu fazer, as vitórias, as dificuldades. Mas agora é um momento de alegria. É com muita honra que a gente está aqui. Conseguimos, nós realmente conseguimos. É aqui a prova de que nós conseguimos. Bacana. E comemorar a colação de grau de uma faculdade como a Estácio, que a gente pode dizer que é uma grife no ensino superior, né? É, exato. E a gente vê que a faculdade faz essa colação, banca essa colação para a gente, né? Um presente, né? Um presente, um presente maravilhoso, né? A gente terminando um curso com tanto sacrifício e com uma festa maravilhosa como essa, né? Bacana. Motivos para comemorar a colação de grau pela Faculdade Estácio não falta, né? É claro que não. É muito bom aqui. Está sendo uma... Primeira vez que eu vejo essa colação aqui que é muito bem organizada. Muito... Está muito legal aqui. Gostei muito. Agora eu aproveito para conversar com a Liz Ariely, que é formanda do curso de publicidade aqui da Faculdade Estácio. Hoje, nessa colação, a gente vai fazer unificada, que é um grande presente que a faculdade oferece, poder comemorar, né? Essa grande vitória. De que forma que você recebe agora esse todo momento da tua vida? Ah, com muita alegria, né? Uma realização. E é importante lembrar que é só o primeiro passo de um futuro profissional. Valeu a pena colar grau pela Estácio? Valeu sim. É uma opção boa aqui em Teresina, né? Chegou agora, na verdade. Mas é um diferencial. Bruno Atunes, que é o diretor da Estácio. Hoje, a gente vê que, pelo segundo ano consecutivo, em Teresina, acontece essa colação unificada, que é um grande presente que a faculdade oferece para os formandos, né, Bruno? Exatamente, Ítulo. Boa noite. É um grande presente, porque é uma consulabilidade completamente gratuita para o nosso aluno. E coroa aí o final de um ciclo de quatro, cinco anos, dependendo do curso. Nada mais merecido para a gente chegar e entregar o seu certificado de conclusão e falar parabéns, você chegou. E nada mais justo do que oferecer isso de forma gratuita para o nosso aluno. Hoje, a Estácio, ela possui vários diferenciais. Eu acho que isso é o que torna uma grande grife na educação superior do país. Um desses diferenciais a gente pode destacar com relação ao financiamento que é próprio da faculdade, que já facilita bastante para quem tem e deseja ter uma carreira superior. É, bem lembrado. Nesse tempo de crise, a Estácio, junto com um banco, um grande banco aqui no Brasil, conseguiu fechar uma parceria e a gente financia para o aluno. O aluno faz o financiamento estudantil, isento de multas, juros, a gente arca com essa despesa. Na verdade, o financiamento existe, mas a Estácio paga isso para o aluno. Isso facilita, se torna até mais atrativo do que o próprio FIES. Porque no FIES você paga uma trimestralidade, você paga uma taxa de juros e no financiamento da Estácio não existe isso. Outros dois diferenciais, material didático e a biblioteca virtual, que também facilita essa interação aluno e universidade. Além de facilitar a interação, reduz consideravelmente o custo. Hoje, um aluno de qualquer curso superior gasta muito dinheiro com cópias durante todo o curso. E na Estácio você recebe a biografia básica, completa, via o computador, online, de forma bem dinâmica, toda inclusa de todas as matérias. E também tem uma biblioteca virtual que hoje tem mais de 3 mil títulos integrais disponíveis com o nosso aluno. Isso se faz possível devido a uma reformulação curricular que a Estácio fez ao longo dos anos. E aí apresenta um currículo nacionalizado, onde um aluno pode estudar aqui em Teresina, fazer uma transferência para outra unidade da Estácio e aproveitar 100% do seu currículo. O Renato Nascimento é o gerente acadêmico. A gente vai falar um pouco mais sobre os grandes diferenciais da Estácio. Além da formatura, existem outras vantagens que são grandes diferenciais, né Renato? Claro, o Estácio Ítalo tem um modelo de ensino diferenciado. E esse modelo de ensino, além da formatura, traz um material didático, traz uma metodologia em que os alunos podem aplicar o conhecimento. Tem foco na empregabilidade, tem foco na gamificação, isto é, na utilização dos games para potencializar o aprendizado. Tudo isso focando em resultados. E o resultado que a gente quer, principalmente focando no aluno, é que o aluno consiga se inserir o mais rápido possível no mercado de trabalho. A gente sabe que hoje o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e faz com que existe uma necessidade de instituições que direcionem os alunos para torná-los capazes de enfrentar esses anseios do mundo globalizado. Hoje a Estácio prova, tão tal, os alunos, os egressos, formandos, que compõem essa grande grife e torna a Estácio hoje uma grande marca, não só no Piauí, mas no Brasil, já que Teresina chegou há pouco tempo, mas já existe uma história aí no país. Com toda certeza. Além de um trabalho dentro da própria vida acadêmica, a partir das disciplinas de planejamento de carreira, a gente tem um espaço chamado E3, focado para a empregabilidade. Então hoje a gente consegue assinar em média 850, 900 contratos de estágio. E a gente espera esse ano fechar ainda mais de mil, romper a barreira dos mil contratos, além da colocação no mercado de trabalho para os egressos. No próximo bloco, vamos ter o quadro Citor, o nosso destino Roma, e ainda registros com o nosso Slim VIP. Música 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 Música